Olha, toda semana a gente mostra pra você a beleza e a qualidade dos móveis, né? Aqui da Vip Móveis e dessa vez estou conversando aqui com o Vini sobre estofado, como é algo assim que faz total diferença na decoração, seja uma sala de estar ou então uma sala de TV, né? Com certeza, com certeza. E a Vip Móveis não pode ficar de fora da sua sala, né? Com certeza. Estofado sob medida, medida que você precisar. Se não tiver pronta entrega, nós mandamos fazer. Em um curto prazo aí de 15, 20 dias já está até entrega na casa do cliente. E uma cartela de tecidos imensa, né? E você pode escolher a cor que você quer, combinar com a almofada, com a poltrona, enfim, é um leque muito grande, né? Aqui na Vip Móveis é muito completo. Ó, por exemplo, esse estofado aqui que nós estamos ao lado é um sofá, ele é bem grande, né? Então, obviamente, é pra uma pessoa que tem uma medida na sua sala equivalente, né? Com certeza. Mas se quiserem menor pro apartamento, nós mandamos produzir. Ótimo. Todas as fábricas são parceiras nossas, então num curto período, eles entregam pra gente, a gente leva na sua casa sem custo de entrega e de montagem, tá? E é rápido. Na Vip Móveis é muito rápido. E outra coisa também que é super interessante, aproveita e já dá uma olhada na sala de jantar, porque tem muita opção e hoje em dia está muito em alta essa integração dos ambientes. Então, eu já passo o olho aí nas imagens que estão aparecendo pra você e não deixa de vir aqui na loja. Aliás, a gente já quer adiantar pra você até a forma de pagamento, que também é um dos grandes diferenciais. Com certeza. Ó, toda loja em 10, 12 vezes, no carnezinho, com entrada pra 60 dias sem juros. Aqui em Sumaré, não é isso? Isso mesmo. Vida Rebouças, 1.415. Vem. Vem, Cê Vip. Vem, Cê Vip.